Salve rapaziada, tudo certo por aí? Passando por aqui com mais um vídeo no canal Inchias pra gente falar do dia de hoje do Grêmio. Deixa o like, te inscreve no canal Inchias e ajuda a gente a chegar cada vez mais longe, rapaziada. Vamos lá, vamos falar de Grêmio. Grêmio que segue na sua semana de teste, segue na sua semana de treinamento muito pesado no CT Presidente Luiz Carvalho, visando o confronto da equipe contra o Caxias. A informação que se tem é que o Grêmio segue no mercado atrás de um zagueiro. O Grêmio busca um zagueiro, é prioridade no CT Presidente Luiz Carvalho, é prioridade na Arena do Grêmio a busca por um zagueiro pra completar o elenco do Grêmio visando as competições da temporada. O Grêmio que tem no dia 18 de março agora sorteio da Copa Libertadores da América, portanto, saberá quem são os seus adversários, vai poder começar a organizar uma logística, pensar em time, quem joga, quem não joga, quem vai estar à disposição, quem não vai estar à disposição, começam a se desenhar os caminhos da temporada após as datas e principalmente os adversários na Copa Libertadores da América. Talvez a grande notícia de ontem e de hoje sejam as contratações, entre aspas, das câmaras hiperbáricas, que vai ajudar os jogadores no condicionamento físico, na recuperação principalmente de lesão, mas no recondicionamento físico após desgaste no longo da temporada, desgaste de jogos, de viagens, enfim. A gente sabe o quanto a temporada exige e é desgastante, principalmente quando o calendário do Grêmio está cheio, o que é o caso desse ano com Copa Libertadores da América, Copa do Brasil, também Campeonato Brasileiro e o Gauchão na reta final agora. Além das câmaras hiperbáricas, podemos dizer que o garoto propaganda disso tudo foi o Jefferson Soteldo, que está em fase final de recuperação. Existe uma pequena possibilidade de ele estar disponível no jogo da final, caso o Grêmio avance na final, ou no Berahil, ou no Jacone, ou na Arena, enfim. Tem que ver quem serão os adversários, caso o Grêmio não avance, aí sim ele estreia, só no início do Campeonato Brasileiro. Mas o Soteldo tem, digamos que uma aceleração, um pouquinho, nesse processo de recuperação dele. Não que o clube esteja acelerando, mas acelerou o processo de recuperação do Soteldo. E essa é uma grande notícia para o Renato Portaluppi, que disse, craque, o diferenciado vai jogar comigo. Eu acho o lugar para o diferenciado jogar. E ele já jogou muitas vezes por dentro, inclusive, contra mim, disse o Renato Portaluppi. Então, deixa um forte indício e uma pista de que o Soteldo pode ser o camisa 10 do time, jogando como camisa 10. Ele é o sétimo, mas pode ser o camisa 10 jogando centralizado. Falando em jogando centralizado, o Grêmio vai perder mais um jogador para a Copa América. E esse jogador é Franco Cristaldo para a seleção do Paraguai. Mas como assim, Juliano, Cristaldo no Paraguai se ele é argentino? Pois é, ele está se naturalizando o Paraguai. Na semana que vem vai ser liberado pelo Grêmio, inclusive, para viajar para o Paraguai, para terminar os trâmites burocráticos. E deve ser confirmado na lista da seleção paraguaia para a Copa América desse ano. Então, o Grêmio perde por algumas rodadas, além dele, o Vila Sante para a seleção paraguaia. Hoje, boletim rapidinho por aqui. Trouxe só isso para falar de Grêmio, né? Não tem tanta coisa assim. É o Grêmio focado nas decisões. É o Grêmio focado no enfrentamento diante da equipe do Caxias. E vamos embora. Vamos acompanhando o Grêmio durante a semana. E tentar, principalmente, adivinhar que time vai ser esse do Grêmio que vai enfrentar o Caxias, hein? Kaique, Marquezinho, como é que vai ser? Será que o Sotelo pode surpreender até quando o Caxias voltar? Quem sabe, né? Vamos torcer por isso, beleza? Valeu, rapaziada. Falei para a Nogboy, nossa história é chocolate. Tchau!